Mas isso te leva a ser contra a cirurgia em alguns casos? Não, 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 não. De forma alguma. As cirurgias é porque tem uma diferença de tratamento da obesidade e emagrecimento. A obesidade é uma doença. Sobrepeso não é doença, mas ele carreia a possibilidade de você ser doente. Qual que é a métrica, assim, pra diferença? A métrica é que a obesidade é uma doença multifatorial. Ela tem uma carga genética e ambiental dela. Por exemplo, você nasceu sem o gen da obesidade. Mas se você vive num ambiente obesogênico, você pode desencadear essa doença. Se você nasce com o gen da obesidade, mas vive num ambiente que não te induz a ela, ou seja, pais que não são sedentários, que não tem uma oferta de alimentos ultraprocessados o dia inteiro, comportamentos mais ativos, a sua probabilidade de desencadear a doença diminui. Mas isso é genético mesmo, de fato? A obesidade tem caráter genético, mas tem comportamental também. E o comportamento fala mais alto que a genética. Pra depressão é a mesma coisa. A obesidade e a depressão, elas são muito parecidas nisso. Elas têm um fator genético, mas o fator comportamental ambiental direciona mais fortemente. Então, se você vive num ambiente que te induz a ter comportamentos depressivos, você vai desencadear essa doença mais facilmente do que uma pessoa que tem o gen, mas não tá nesse ambiente. Então, eu posso mudar minha genética? Não. Mas e o teu ambiente? Pode. Tu pode parar de responder a pessoa que te bota pra baixo o tempo inteiro. Tu pode parar de seguir um monte de gente no Instagram aqui agora. Que tu olha e fala, pô, velho, eu nunca vou ter isso, velho. Pra que tu tá se martirizando? Pra que tu tá olhando isso e tu fica repetindo pra você que nunca vai ter? Uma coisa é tu olhar pra um cara que tem um Lamborghini e dizer, meu irmão, vou chegar lá também. Esse cara pode porque eu não posso. É diferente. De tu olhar e, pô, isso aqui não é pra mim não, velho. Mas todo dia tu tá lá dizendo que não é pra tu. Isso não te faz bem. Isso é dieta, velho. Isso é estilo de vida. Por quê? Eu sou muito bom naquilo que faço repetidas vezes. Se eu sou muito bom em olhar pra coisas que estão longe de mim e dizer que aquelas coisas não são pra mim, quando eu olho pra um físico que eu quero ter, eu vou dizer, pô, isso não é pra mim também não, velho. Porque você é bom em desistir. Você é bom em não continuar. Por quê? Voltando pro cérebro, isso gasta menos energia. Por isso tem tanta gente pessimista no mundo e não otimista. O que é que o pessimista faz? Senta e espera dar errado. Zero trabalho. O otimista, ele tem que discordar dele, ele tem que planejar, ele tem que executar. Quando dá errado, ele tem que voltar, começar de novo. Dá muito trabalho, então o cérebro já diz, irmão. E dá com esses amigos loucos no caminho. Exato. E o cérebro fala, mas irmão, não tenta não, irmão. Isso não é pra tu não, pô. Tu é doido, hein? Tu é doido. Não vai nessa não. Então aí você bobifica, você vitimiza e você romantiza.